Depois da morte, toda segunda-feira é um vídeo novo no canal. Não deixe de conferir o nosso site, www.minhavidaortodoxa.com, que lá tem vários cursos. Bom, continuando então o que a gente estava falando, a nossa realidade aqui de gilgulhinho, de reencarnações, nós falamos de duas categorias. A primeira, a pessoa que era meio defomada, meio feia. A segunda, que era uma característica, a pessoa foi criando uma deficiência parcial ao longo da vida, ou que ela nasceu com essa deficiência parcial. Também existe uma terceira categoria, que a gente não falou, que eu acho que ela até vem antes dessas duas, que é quando a pessoa simplesmente é desligada para atorar. A pessoa tem tudo, a pessoa tem todos os órgãos funcionando, a pessoa rege bem, está legal, não sei o quê, mas ela volta desligada, ela volta em uma família que, por exemplo, é uma família rilonia, uma família nada religiosa, uma família, por exemplo, muito caso de Bneinor, que vem de famílias idólatras, e o cara larga tudo e vai começando a seguir o caminho da Torá, das mitzvot. Ou seja, é como se fosse um Avramavino da vida. A pessoa vai, ela é o despertar, é o primeiro balo de chuvar e tudo. Isso também vem de um Gilgula Kodem, de uma reencarnação passada, no qual a pessoa, ela desprezou, ela veio de uma família religiosa, estava tudo bem, a vida dela estava legal, só que ela não cresceu, ela não se esforçou o suficiente nas mitzvot. E, portanto, ela perdeu o mérito de voltar em uma família também estruturada, tal, caso ela precise de uma Ashlamah. Tudo que a gente está falando aqui é de Tikun, beleza? A gente está falando de conserto. Quando a gente for falar de Ashlamah, que é completar a mitzvot, a gente vai falar em uma outra categoria. Então, toda a questão aqui de Tikun, que a gente está falando de conserto, tem pelo menos essas três categorias que eu falei. Pode ser uma categoria psicológica, pode ser uma deficiência parcial, pode ser uma feiura, uma deformidade na cara. Tem também coisas mais pesadas, como, por exemplo, a pessoa tem uma deficiência forte. Ha'zachanolualen, a pessoa volta sem um braço, volta sem uma mão, volta sem um dedo, volta sem um olho, volta... Alguma coisa difícil nela. Essas deformidades são criadas, porque foram criadas cascas espirituais muito grandes ao redor dessa alma. Essa alma conseguiu herdar isso. E Ha'zachanolualen, para fazer o Tikun, o conserto disso, ela vai precisar voltar sem aquele membro. E como ela não tem aquele membro, o sofrimento é tão grande de não ter aquilo que ela vai valorizar acima de tudo. Ela vai olhar uma pessoa correndo, o cara, por exemplo, que é paraplégico, vai olhar uma pessoa correndo e vai falar, uau, tudo que eu queria era isso. Poxa, eu daria tudo para ser assim. E exatamente esse sentimento é por quê? Porque na vida passada você sim teve. A pessoa sim teve aquilo. Só que a partir do momento que ela não valorizou, ela não utilizou para mitzvot, a parte espiritual saiu. E aí vem a questão de guardar o livre-arbítrio, porque não é na mesma reencarnação que a pessoa vai perder tudo, não tem como. Só que quando a pessoa vai no Olamay Meta, ali não tem livre-arbítrio. Ali já acabou. Tanto que ela não tem mais o Yetzirah, Yetzirah, ela já vê tudo, como da primeira vez. Ela tem as midot ruins que ela arrecadou e que ela construiu ao longo da vida dela. Tanto que ela vai bater de frente. A gente falou isso no Bento Mishpatelion, quando fala da questão do Tribunal Celestial. Só que quando ela volta, quando a etiquetada, você vai voltar? Voltou? Aí, de novo, ela volta. Obviamente, a livre-arbítrio, ela não vai lembrar desses fatores. Isso é um prata, é um detalhe dentro de Olamadibur, do reino de falantes, ou seja, quando nós voltamos como seres humanos. E isso que eu estou falando, tudo é categoria de ser humano. Eu não cheguei nem em animal ainda, nem em vegetal, muito menos em mineral. Ou seja, você vê que a pessoa tem como ser muito perversa nessa vida e, ainda assim, não necessariamente reencarnar no animal ou reencarnar no mineral, no vegetal. Tem que, realmente, a pessoa tem que investir muito em Averoto, Raza, Echan, ou Lualeno, para conseguir, de fato, reencarnar no animal, tal, não sei o quê. Isso, principalmente, se deve com Averoto mais pesada. A gente tem quatro níveis de Averoto, a gente falou sobre isso, né? São Bitur, Mitzvah Tassian, anulação de Mitzvah positiva da Torá, ou fazer uma Mitzvah negativa da Torá, Mitoto, Kritoto, Beidin, morte pelo Beidin, e Kritoyot, de Jemendal, e, último, Krilul Hashem, profanar o nome de Hashem, Marte, Trabi, fazer muitas pessoas pecarem, tudo que, realmente, cada vez mais a pessoa vai ficando com Kripot, Hazakot, com castas espirituais muito pesadas. Então, a gente tem, nesse exemplo, o cara que é cego, o cara que é surdo, o cara que é mudo, o cara que é rigueiro, tal, e, de fato, a partir do momento que a pessoa, ela vai perdendo as características, ela pode voltar até, com uma deficiência mais pesada, como essa, e, mesmo assim, ela não ter voltado como animal.